Então pessoal, continuando aqui o vídeo, tá aqui a bichona, ó, que vocês estão vendo aí, ó, a fumaça já tá dando nela aqui, essa aqui que eu vou botar na caixa. E aqui ela vai encerrar muito a minha mão aqui, mas enquanto eu tiro aqui, ó, a mãe dela aí, ó, vamos começar a limpar ela aí, deixar o celular filmando mesmo assim. E aí um piquantinho no meio aí do vídeo, vou cair um rei pra mim. Aí, isso aqui. Não será? Ah, agora eu tenho aqui. Aí. o bicho está confundindo que ele botou um aqui para tudo ele botou para o conto eu vou aproveitar esses farros de cria aqui tudo achando aquela caixa essa aqui mata uma pessoa para você não chegar aqui para roçar porque os meninos aqui vão roçar para fazer roça então nessa hora se você não dá fé vai matar um a hora que batesse aqui que ela sentisse o suor da pessoa já era deixa ela fumaçar bem vou dar uma pausa aqui olha pessoal está limpando os pavos aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar os farros de cria aqui embaixo aí o mel se troca aqui todo o que vocês estão vendo aí é mel por detrás dessas capas que vocês estão vendo aí está cheia de mel ela parece seca aqui por fora mas por detrás ela está cheia está limpando os pavos já a gente vai batendo ela vai subindo olha 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 aí como ela sobe todinho olha olha aí essa é a técnica que funciona é não 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 Oh meu deus, esse rebrou um monte de abelha, e agora? Bebê, acho que vou ter que fazer uma fumacinha de fogo, vem aqui. Porque ai, isso aqui é melhor, segura ai. Ah, mas não tem coisa. Porque aqui eu boto, aqui vai dar muita fumaça pra ele já limpar de verdade. Aqui não tá filmando não, segura bem, não tá filmando não, segura. Tá filmando sim. Hã? Tá filmando. Ó, tá. Tá. Tá não bebê, tá não bebê. Olha. Tá ali. Olha aí pessoal, tá acabando de limpar o ninho. Pessoal, eu tive que fazer um fogo aqui no chão, que é pra enfraquecer o flash do celular. E... Vai ficar melhor de filmar. Deixa eu ver aqui se essa câmera tá embaçada, essa câmera tá embaçada, viu bebê. A câmera não tava boa, agora dá pra vocês verem aí ó. Que é mel, ó. Vem aí, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá o zoom dele, tá normal. Vou aproveitar esses favos de cria aqui ó. Deixa eu ver ele aqui e vou botar na caixa. Primeiro que eu vou tirar devagar. Agora o bebê pega. Tem como filmar pra mim, filho? Vê como. Vê aqui ó. Da onde? Da caixa. Daqui né. Depois deixa eu limpar bem aqui logo. Pera aí. Aí pessoal, vou começar a cortar aqui o mel da bicha. Pra laver a mão. Ó. Aqui é complicado de tirar porque ela é... Ela é num cipó pessoal. Engaixada num cipó. Aqui tem que tirar com paciência. Cerrando. Pessoal, às vezes a gente tenta evitar matar a bicha, mas... Sem querer, às vezes você mata também. A pessoa aí comentou no vídeo que eu mato muita abelha. Nós matamos muita abelha. Nós mexemos com mel. Todo mundo que mexe com mel sem querer mata umas abelhinhas. Que não invita mesmo. Você sabe que a abelha é pequena. Qualquer coisinha ela tá se machucando. Ó esse pedaço de mel aqui. Deixa eu tirar esse pó. Ó. Agora o bom de... O bom desse mel aqui... Tirar o mel em balceira é a cera. Porque a cera... É uma cera que a borra é pouca. Um jeitinho para não esmagar os... Os pavos de cria. Aí eu vou tirando os dois. Eu vou tirando... Os pavos de cria. A caixa eu vou botar aqui no ponte. Aqui é o mel de um lado. E... Os pavos do outro lado. Esse aqui já é pavo. Bem bonito. Ó. Os pavos bonitos aqui ó. Pega. Vai aproveitar. Vem da caixa. E fica pessoal. Pode acreditar que fica todinho. Ó o pedação ó. Ó. E esse aqui é bonito para botar... Aqui dentro da caixa. De um jeitinho. Sem espremer. Para não matar os pio. Agora não pode passar. Essa ponta aqui eu vou tirar. Que aqui é onde vai ficar. Vai fazer a cola. Que eu vou botar outra caixa aqui em cima. Aí. Aqui não vou aproveitar todas não. Só as partes que tem. Favo. Tem um pouquinho mais. Porque fica aqui. Eu tenho certeza que ela fica. Ó. Vai ter trabalho né. Vou sacudir para cair tudo dentro da caixa. Cabelo para todo lado. Tudo que eu falo. Esse aqui é o mel. É o mel para um lado e para outro. Aqui. Tem uma taba aqui que vai ter que ser tirada. Ó. Para esse lado aqui. Tem mel desse lado aqui. Esse lado aqui tem um favo. Vou ter que aproveitar esse mel aqui desse lado. Não tem muito favo mesmo. Olha o celular na minha cara aí. Uhum. Tá bem. Parece que está amassando de novo. 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 Tem um baguizinho aí. Se a gente tem acendido esse porro bem aqui. Para fumaçar mais ainda. E matar o brilho do celular. Mas a gente não tinha amassado não. O meu para cá. Filma para cá. Uhum. Tá bem. Aquela lá. Que eu deixei naquele lugar. Não entendi. Aquela para cá de fogo. Queimou minha caixa. Isso aqui não tem. Então. Uhum. Uhum. Essa aqui está boa. Ó. Eu tiro essas partes secas aqui. Aqui ó. Vocês estão vendo que não tem nada. Eu já boto na caixa. E é pouco. Os filhos deram. Não é muito não. Tirando mel. E fazendo resgate. Eu não vou botar esse pedação aqui. Isso aí. Seco. Também só. O passo que tem. O centro. Agora vamos para o mel. Parece que o fio acabou. A caixa tem que continuar aqui debaixo. Vou caçar um ganchinho. Que é para mim tirar essas abelhas aqui. Que se está. Engançado. Eu já peguei. Ó. As abelhas estão fazendo baú. Estão ganhando meus ouvidos. Assim não vai abelha. Peguei uma aqui no dedo. Vem casa eu tiro. Vai lá. Para mim. Onde mais dói. Não está filmando lá não viu. Onde mais dói. É só nos dedos. Nem no olho não dói tanto. Igual dói nos dedos. Mais. Mais. Água de cria. Tem espaço. Mais. 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 trinta e quatro litros de mel. Não foi só em uma abelha. Foi em três. Mas. Deu trinta e quatro litros. Opa. Esse aqui é bonitão. Aqui está. Merecendo. E está ficando só o mel aqui. Os favos de cria estão acabando. Eu não quero bater com o facão aqui. Para não cair em chama agora. Ele vai cair mais dentro da caixa depois. Sacudir e cair dentro. Opa. Às vezes cai. Olha. E tudo é mel. Molinho. Um abraço aí para o meu amigo Tute. Meu amigo Zé Serralheiro. Meu amigo Fernando de Alta Floresta. Meu amigo Sebastião de. Meu amigo Sebastião de. Da Bahia. E meu amigo Sebastião também lá de Fortaleza. Um abraço para você. Meu amigo da grande Ceará também. Um abraço. Um abraço aí para ele aí. Fortaleza. Mas aqui eu tenho que dar um jeito de levar isso aqui. Estão acabando a fase de crito. Minha caixinha tem um espacinho. A caixinha não é pequena não. Olha. Estou quebrando nele. mais bonito aqui. Essa aqui é o mais bonito que é daqueles. Zangão, ó. Buratão do bicho aí. Rapaz, estou escutando um barulho. Será que é aница daqui? Estou achando que é o mesmo? Estou escutando também. E ela andou por aqui, já vieram uma vez bem em cima. Não, ela ainda está com a nós mesmo. É saber correr atrás dela. Se ela vir, não dá um jeito nela. Agora eu vou ter que botar tudo na caixa, esses aqui que estão... Tenha paciência, pessoal. Ó. Vê? Deixa um pedaço aqui dentro aqui. Vamos para cá, bebê, vamos para cá, bebê. Vamos terminar logo. Agora vamos tirar aqui os queijos. Eu estava no sentido e fazia o vídeo filmando o resultado do mel de ontem. Eu esqueci. Ó. Está botando mel em tudo, sem querer. Hum. É assim mesmo. Chega lá em casa e toma banho. Milita. Duas maneiras de água para dar o carro. Se vai, vai lá. Ó pessoal. Olha só. Maravilhas. Eu até fui na caixa. Ele ia botar dentro do balde. Eu estava botando ela na caixa. Amanhã aqui tem uma festa. É um grande de abelha, ó. Ave Maria. Aí. Acaba o que tu quiser. Vem cá com o ferroário. É só vim para a caixa. É um bolo de abelha, né? Não é abelha, né? Aqui caiu bem no mato. Como é que você se posa em mela de gelo? Filmou direitinho aí? Filmou. O bebê aqui não fica nem louco aqui na minha mão. Rapaz, os peixes queimaram a outra. A outra vez que tinha nem vindo. Não sei quem foi. Mas queimaram. Ó pessoal. Tudo é mel, ó. Não se corte nada. Não gosto de bater com a faca não. É um agaiar, bicho. Eu vi um rapaz aí tirando mel. Um vídeo aí. Achei bonito o trabalho dele tirando mel. Mas eu vou dar o conselho para ele. Se ele assistiu meus vídeos. Ou que alguém deu um conselho. Ele faz fumaça com faixinha de carnaúba. As palhas de carnaúba. Não é bom ele fazer aquilo ali, não. Porque aí uma hora ele vai incendiar as próprias caixas dele. E aí eu gosto dos vídeos dele. Não sei os meus criatórios de abelha. Se ele quer uma melha ali. Mas ele bota fumaça dentro. Dentro da colmélia. E as brasas também. Aquelas brasas ali. Queimam as asas das abelhas. Ele já não vou. Não trabalha mais. Ele morre. Ó. Então não vou comentar o vídeo dele ainda. Que eu gosto de assistir o vídeo dele. Olha. Eu gosto de assistir o vídeo dele aí. Muito bem feito. Gosto de chá. Só que a maneira dele fumaçar. Eu acho estranho. Ele faz um fumaço de palha. Tem umas brasas aqui. Mas é dele. Queimam as abelhas. Queimam as abelhas. O queimam as abelhas. Queimam as abelhas. O queimam as abelhas. Queimam as abelhas. Queimam as abelhas. Está filmando aí? Tô. Comprei uma faca mais molada. Se eu for te imaginar, tanto faca. Olha a faca que eu já perdi nesse mato. Olha aquele lugar misterioso lá. Olha só que faca lá. Eu perdi uma faca. Isso é misterio. Cabeça minha. Cortou. Queijo. Queijo de mel. Olha o pessoal que assiste o vídeo da rede. Tira um detalhe por detalhe. Eu gosto de também olhar detalhe. A pessoa trabalha com abelha. Para queimar as abelhas. Para queimar as abelhas. Para ficar. Para apagar. A fumaça dentro. Não tem ruim. Queima as abelhas aí. Não tem jeito não. Fazer como aí. Eu pego uma latrinha. A tampa. O balde. Chega na colmeia. Abana a fumaça para dentro da colmeia. Estampa. Depois da estampa. Abana de novo. E ela vai descendo para baixo. Você vê que não pode descer para cima. Ela vai descendo. E aí. Ali para os favos. Dá as pancadinhas aqui ali para os favos. Aí depois corta o mel com paciência. Aqui porque tem esse pó pessoal. Tem que ser assim serrando. Eu não quero bater com o saco aqui não. Porque senão acho que eu vou retirar esse. Esse pedaço de pau. E levar esse negócio lá para fora. Para tirar nada. Fica mas. Fica mas tem que ir para as abelhas. Com essas abelhas não. Eu sempre faço isso. Tu acha que as abelhas vão? Vai. Com certeza. Mas nós tiramos elas. É. Vou tentar bem aqui. Vamos tirar. Vamos tirar assim. Porque com certeza. Bebe. Deixa eu mostrar para cá. Tem que passar para o pacão. Fica aí. Fica aí. Fica aí. A espinha. A verdade é cortar esse mel bem aí. E levar ali para fora. Para tirar lá. Mas eu vou encerrar esse fogo. Para ele não ficar aqui. Aqui não pode ficar fogo nem brincando. Pode mesmo não. Porque tem gado aqui dentro ainda. Eu acho que tem né. Tem que eu vi ali. Vi. Vamos aqui. Que o faco é mais pesado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais queijo de mel. Só que tem abelha. Quer ver. O balde onde meu deu 14 litros. Olha esse balde. Ah, espera. Aquela abelha que eu tirei lá. No livramento. Olha toda a abelha. Esse aqui é um picolézão de mel bonito, não pode deixar ele não. Tem que tirar ele, vô. Tem que cortar. Só que quando eu for cortar aqui, vai voar a abelha para todo lado. E a gente tem que comer não, porque cada batida vai cair a abelha. Tem que ficar bem aqui a caixa. Aqui debaixo, que é para não fechar ela depois. Bem aqui. Tentar derrubar meu calhabeia dentro logo. É, vou começar batendo aqui. Estou indo para a câmera. Estou indo para a câmera. Para te afastar mais um pouco? Sim. Posso dar aqui o vídeo. Estou. Aqui caiu um pedaço de mel para dentro. Estou indo para você. Olha só. Esse nome desse propito, sabe o nome dele? Ninguém. Estou ficando a bórdia. Estou indo para trás. Olha, ela está acudindo aqui, ó. Não que eu bati aqui, a gente já viu a minha dele. Tem que tirar a bola aqui na minha. Pô, meu lá de trás. Aqui é mel, pessoal. Sempre é mel. Um pedaço ali que não quer mel. Isso aqui só é mel, ó. Tá caindo na cabeça. Eu tô vendo. Ali, isso aqui só é mel. É. Aqui, o batendo, vai cair tanto, ó. Um pedaço de mel. Vai cair as abelhas dentro. Só para não rebater tudo, não, né? Rapaz, o que eu faço é que está perto. Oh, der certo. Peguei a caixa logo. Deixa eu ver a abelha. O que está enganchado aqui mesmo? Aqui não tem jeito nenhum. Eu tenho que avançar outro dia. Não tem jeito nenhum. Porque ela temangan朋友. Ah, eu não vergonho. Então, eu já queria avançar ali. ontem eu fui tirar a ladeira do bateiro, eu não fiz vídeo com ela não ela, só que a ladeira eu ia rachar ela hum, ela ficou rachada tem uma caixa a gente vai vir para cá agora uma caixa não, ela ficou rachada mesmo que eu tirei só entendi só porque ela era toda coladinha ai deu para tirar sem precisar descolar olha o tamanho da espiragem de mel vai descer agora vai crescendo vai crescendo a dedinho também ai, na caixa olha o bolo caiu caiu mel dentro da caixa nada não, elas inventam isso depois eu tiro as rabeiras sempre vão as rabeiras, não tem jeito tem vamos ver aqui no rabeira vai tirar todas as rabeiras até algum dia mas só que eu tiro a rabeira depois não mata não aqui para espremer esse mel vai ter que tomar cuidado que esse estalo bem aqui, olha a espinha ah bem, mas é é ruim para espremer esse quando não é espinha, marrinho com espinha tem que ver que esse mel aqui é tão mel solto ele não está bem no dentro não mesmo não olha a diferença da abdinha aqui com a glória e pôs né é essa abdinha que negócio é esse aqui que está encontrando olha para constrói demais constrói olha para ele aqui olha deixa eu achar o gabeira de novo você vê um monte de abdinha que cai na caixa olha olha que está a tampa ali olha o tamanho desse pedaço aqui 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 olha as pernas sofrer o bando mesmo para livrar olha 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 ainda tem ainda vou tirar só está pegando aqui o bando que é para caber mais melhor para saber depois eu vou bater para sair elas do lado do carro aqui no meu corpo olha olha o bando mesmo veio para cá agora aí está acabando um ano é saber até do ano passado até do ano passado e vieram só o bolinho deixando aí o homem não ia mexer o rabia é trabalhador aí mandou eu tirar isso e o bando ele tirava mas está muito pequeno foi no tempo que eu já tinha aquelas ali não do outro lado ali do pneu o cidadão depois eu pego esse pedaço de mel tudo aqui no chão é e e e e e e e no chão né também e 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